Trabalho é a oportunidade de descobrir quem você é e tudo aquilo que você pode fazer. Sempre aprendiz e aprimorar-se constantemente, buscando desenvolvimento e crescimento profissional, valorizando a educação e o trabalho em equipe, e principalmente, descobrir oportunidades e possibilidades de inversar no mercado de trabalho. Eu acredito que o programa Jornal Aprendiz irá me ajudar muito no meu futuro profissional, além de ser uma ótima oportunidade de primeiro emprego, os cursos oferecidos por ele nos ajudam a ter um bom comportamento em trabalho, como ética, valores e um bom relacionamento interpessoal. Tudo isso irá nos ajudar a crescer profissionalmente. Por mais que planejamos o nosso futuro, nem tudo acontece como sonhamos. Há um caminho a se trilhar. Assim, imagino que o meu futuro não seja marcado por desistência, e sim persistência para alcançar o meu objetivo profissional e pessoal. Assim, imagino que o meu futuro não seja marcado por desistência, e sim persistência para alcançar o meu futuro.